Olá, amigos da XCOM, sou Arthur Jesus, diretamente do oitavo Inter Grace Jiu Jitsu. Conversar agora aqui com o atleta de MMA, faixa preta, Woody Lima. Isso aí. Boa tarde, galera. Tudo bem? Estamos aí prestigiando aqui a Inter Grace. Recebi o convite da Flávia. Eu não estou lutando no Jiu Jitsu, mas eu represento o Jiu Jitsu no MMA pela Ryan Grace. O que você achou aqui do oitavo Inter Grace? A nossa visão, para quem veio aqui a primeira vez, é impressionante. Fala, cara, isso aqui é lotado. É, está todo mundo aí, né? Nem todo mundo está aqui ainda, mas a grande parte está aqui. Impressionante as lutas. Acabei de ver a final aí. O Diogo Almeida e o Sardinha. Fantástica a luta. Os caras estão de parabéns. Mandaram bem pra caramba mesmo. Falaram pra gente a primeira dúvida que a gente ia... Os caras vão finalizar isso mesmo? Rápido, cara. É a primeira pergunta. Porque é uma luta difícil, né? Ah, é difícil porque são... Que nem dois atletas que fizeram o final aqui, o Diogo e o Sardinha. Pô, os caras têm um nível muito alto, então, um nível muito parelho. Então, é difícil, porém, se um der um vacilo, já era também, né? Porque são muito bons, né? Eu treino com os dois, se você tem uma ideia. Eu sei a qualidade do Jiu-Jitsu deles, né? E tem o cansaço também, né? Só o Diogo tinha... Ele já tinha feito mais cinco lutas. O Sardinha finalizou oito lutas e agora foi finalizado na final pelo Diogo, né? Pô, é uma diferença de peso, oito lutas no absoluto. É difícil, né? E vocês conseguem levar essa especialização da finalização pra dentro do treino, assim? Dentro do treino, você ficar batendo todo dia com o cara pra ele finalizar, finalizar, finalizar? É, então. Isso aí depende muito das características do lutador, né? E o jogo pra finalizar. Porque o meu jogo é pra MMA mesmo, entendeu? Agora, a galera do Jiu-Jitsu, eles vão trabalhando a pontuação, pontuando, pontuando. E se sobrar, eles pegam, entendeu? Eu não, eu já pego de onde estiver. De onde estiver, eu pego. Aqui mesmo hoje, a gente viu muita finalização. Foram muito. É, foi. Eu vi bastante finalização. O Jiu-Jitsu tem muita pontuação, mas hoje aqui foi um show de finalização. Hoje eles estavam inspirados, né? E conta um pouco pra gente como é que tá mais a sua carreira, você vai lutar? Vou lutar sexta-feira, dia 29 de novembro. Fui desafiado aí pelo atleta Flávio Álvaro, atleta polêmico aí. É polêmico demais até. Um bom atleta, mas uma pessoa polêmica. Me desafiou, o desafio foi aceito. Estamos aí, vamos lutar no SFT, uma superprodução que vai ter aí no Mauro Pinheiro, aí no ginásio do Ibirapuera. Um evento pra 5 mil pessoas. Vai ser um espetáculo. Eu tô bem treinado, eu tenho certeza que ele também tá. Vai ser uma grande luta. Como é que foram os seus treinos aí pra se preparar? Pô, eu treinei muito boxe com o Gustavo Oda, Muay Thai com o Veras. E MMA, Jiu-Jitsu com o Celso Vinicius. Preparação física foge também. Eu tô 200% pra luta. Eu confiante pra caramba, a cabeça tá boa. Tô ouvindo uma sequência boa de vitórias, né? E já montamos a estratégia, já tá tudo certo. Agora só é ir pra luta. A sequência de vitórias que ajuda, um apoio. É. A derrota é muito difícil psicologicamente. Verdade, é. Às vezes quando você perde uma, você fica naquela expectativa. Pô, daquela caída e tal. Aí você volta. Você já volta querendo de qualquer forma ganhar. Isso pode atrapalhar. Agora eu não... Eu tô tranquilo. Acho que eu tô bem maduro agora. Eu não... Quarenta lutas no card, né? Quarenta e uma lutas. Acho que nem isso é bom. Quarenta e uma lutas, trinta vitórias. Graças a Deus, quero fazer mais umas quarenta aí até acabar a luta. A minha carreira aí. Eu quero que seja bem longa ainda. Tô... Ah, flor da idade. Tô com trinta e seis anos. Quero fazer mais umas quarenta lutas. Vai conseguir. Até os cinquenta já sabe que dá. É, o Rei de Cultura conseguiu, né? Não sei se eu consigo. Vamos ver. Isso aí. Quer deixar um agradecimento? Pô, eu quero agradecer aí a Spank, a Quest, a Academia East Fitness, a Academia Kavillac, a Ex-Coach, o Vizcar de Andrade, Diogo Almeida, Celso Vinicius, Veras, Gustavo Otta. Todo mundo tá me apoiando aí. E, pô, vocês também. Vocês também vão estar sempre fazendo a cobertura aí dos nossos eventos aí. Tá bom? Obrigadão. Isso aí, Uti. Prazer. Conversei agora aqui com o atleta de MMA, Udi Lima. Eu sou Arthur Jesus, diretamente do Tênis Clube Paulista, na capital de São Paulo. Oitavo Intergrace de Jiu-Jitsu. Valeu.